E aí galera do canal OctDark, eu recebi o convite de alguém para uma PVP aqui no cemitério, eu só não sei quem mandou. Vamos ver, eu vou perguntar aqui no chat. Oi. Cadê? O quê? O Jassi? Você já não ficou todo putacinho quando deu aquele vídeo de... aquele videozinho? Agora você quer uma PVP? Oh, que lindo. Então, vai querer vingar o seu namoradinho, Cromos? Oh. Então manda a PVP aqui, maluco, eu tô pronto. Eu vou te quebrar em 30. Não é? Levanta se você quiser mais um combate. Vamos lá? Pior que o Cromos nem quer mais uma revanchezinha. Fraco mesmo. Você é fraco. Não vale a pena. Eu vou até deixar você me bater um pouquinho. Veja só, minha regeneração é mais forte que o seu ataque. Chore. E aí galera do canal KTDAR Que vencemos o Jazz Eu deixei ele muito irritado E consegui fazer Que ele ficasse mais irritado ainda É muito bom Um dia Nossa É muito bom Vencer o cara assim na X1 Até o próximo vídeo galera Nos vingamos de mais uma pessoa Na verdade nós Irritamos mais uma pessoa E conseguimos derrotá-la Muito facilmente Até o próximo vídeo Se inscrevam, curtam e compartilhem E não se esqueçam A central é do mal